A LG recentemente fez um upgrade na sua linha de monitores gamer com dois novos lançamentos importantes e em tamanhos maiores. Esses novos modelos chegam para completar a linha Ultra Gear, que agora tem desde modelos de entrada até os mais profissionais para quem quer jogar. E claro que eu fui até a BGS para conferir tudo que estava rolando lá no stand da empresa e todos esses novos equipamentos. Então fica aqui comigo para ver tudo o que teve por lá. Logo de cara, no stand que a marca montou em parceria com o Fluxo, encontramos um palco com uma série de monitores. Essa daqui foi uma arena montada para que os profissionais realizassem amistosos. E ela estava equipada com o Ultra Gear 27GN750, um modelo IPS com taxa de atualização de 240 Hz. O Leonardo Almeida, que é gerente sênior de IT e B2B, explica um pouco mais sobre para quem serve esse modelo aí. A gente trouxe ele, Bruno, principalmente no aspecto do Pro Player, justamente porque a média do mercado é de 144 Hz, então para esse modelo a gente vem com 240 Hz. Ele tem também uma questão de o Adaptive Sync que a gente fala, então as placas de vídeo mais comercializadas do mercado são da NVIDIA e da AMD, então com esse monitor os jogadores poderão jogar independente de qual seja a sua placa de vídeo adaptativa. Então isso traz uma grande diferença, a gente sabe que os gamers dessa faixa, desse segmento, desse extrato, investem bastante. Além disso, vale comentar sobre a taxa de resposta de 1 milissegundo, mesmo no painel IPS, que geralmente fica um pouco para trás. Com isso, o monitor alcança o melhor de dois mundos, melhor contraste, melhor ângulo de visão e ainda assim, boa resposta. Ao analisar o tamanho dele e o fato de que ele também engloba 99% do espectro sRGB, passa a ser possível usar esse modelo aqui tranquilamente também para o dia a dia de trabalho, tema esse que eu já falo um pouquinho mais pra frente. Antes disso, eu só queria passar para o Léo de novo falar um pouco mais sobre o tamanho e o uso de forma profissional. Isso, exatamente. Hoje o formato de campeonatos é de 24 polegadas, os campeonatos têm migrado um pouco para o formato de 27 polegadas, então a gente tem tido uma resposta muito surpreendente dos times de esportes, os jogadores profissionais que a gente patrocina, que têm utilizado esse modelo de monitor para melhorarem sua performance e trabalharem no dia a dia das suas plays, eles têm gostado bastante do resultado. Bem, deu para ver que esse é o modelo Pro, até por isso ele é Full HD, bem focado para quem vai para o competitivo. Mas a linha de monitores da LG é bem mais abrangente e democrática, começando com opções menores de 75 Hz até esse mais completão de 240 Hz. Na BGS tivemos acesso a dois modelos recentes, focados em usuários intermediários, que buscam tamanho de tela maior, como 32 e 34 polegadas, mas que mesmo assim querem uma taxa de frequência alta, perto ali dos 144, 160 Hz, e nesse caso melhor resolução, Quad HD. O primeiro desses lançamentos é o Ultra Gear 32GN600, é um painel 16x9, que conta com 165 Hz de atualização e a resolução 2K. O tamanho é grande, mas a gente já está bem mais acostumado do que antes, e isso daí eu posso garantir. Apesar de esse monitor ser bem focado em quem vai usar no dia a dia e jogar depois do trabalho, tem um segredo que o Leo me contou que é bem interessante. O padrão dos campeonatos são 24, 27 polegadas, só que a gente, para trazer esse modelo, a gente observou muito o comportamento dos jogadores dos times profissionais. Então, às vezes, ocorre uma mudança, igual um time de futebol, que ocorre uma mudança e eventualmente você executa uma determinada posição, passa a executar outra posição no jogo porque chega um novo jogador. Então, toda vez que isso ocorre, o que acontece? Eles estão jogando em monitores de maiores polegadas para entender o cenário, contexto, dinâmica de jogo, e aí depois eles retornam para o modelo tradicional do formato do campeonato. Então, esse foi um ponto que a gente falou, poxa, se os pro players estão fazendo isso, então na época de ajudar um jogador intermediário, isso certamente também vai trazer um efeito bem positivo. Então, por isso que a gente posicionou. Tem uma outra pesquisa bem legal que mostra um pouco do comportamento dos gamers e como uma tela maior pode ajudar. Então, deixa eu dar a palavra de novo para o Léo. Porque, assim, a gente sabe, na média, o consumidor brasileiro, isso aí incluindo todos os níveis de jogadores, desde o nível iniciante até o nível mais avançado, a média geral é que eles passam 24 horas já na semana jogando ou consumindo conteúdos relacionados a isso. Então, o que acontece? Você precisa ter outros, na sua média, seis outros dias para fazer suas atividades diárias. Trabalhar, estudar, participar de reuniões, executar suas atividades. Então, quando você vem para esse outro contexto, dos outros seis dias da semana que eu vou utilizar, então é um monitor amplamente capaz para realizar qualquer tipo de tarefa, vai te propiciar melhor visualização, então, pela qualidade do painel e não somente isso, a questão das polegadas também. Então, certamente é um modelo que vai complementar tanto para a atividade de jogo, quanto para a atividade profissional ou educacional que essa pessoa tenha também. Outro modelo apresentado no evento é o UltraGear 34WP65C. É um modelo curvo e ultra-wide, que carrega a mesma resolução Quad HD, mas com a diferença de ter 160 Hz de atualização. O Léo, ele vai explicar um pouco mais do benefício desse equipamento. O primeiro ponto, por ele ser 21x9 e você está com 30% a mais do campo de visão, e até voltando um pouco naquele comentário que eu tinha mencionado, são 24 horas dedicadas na semana, geralmente são 16 horas efetivas para o jogo e 8 horas para visualizar o conteúdo de streaming para melhorar a performance. Então, você tem uma composição que você pode executar o seu jogo, estar jogando, estar vendo o conteúdo do streaming naquela determinada etapa que você não costuma passar, por exemplo, e já vivenciar isso, traduzindo a experiência do jogo e poder usufruir e se tornar um melhor jogador. Quando você vai para a linha de trabalho, também você tem algumas características bem interessantes. Então, por exemplo, nesse modelo ultra-wide, você pode reorganizar as suas tarefas de visão de telas, tem modos pré-configuráveis, mas também você mesmo pode diagramar da forma que você queira. Então, por exemplo, sinteticamente falando, quero dividir a tela em quatro partes de 25 iguais, eu consigo fazer isso. O pessoal de diagramação, conteúdo, trabalha com bastante conteúdo web. Também existe uma diagramação precisa para aquilo, que é praticamente um terço da tela. Então, essa pessoa pode optar por esse tipo de conteúdo e realizar as outras atividades. Então, vai ganhar muito mais produtividade e vai trabalhar de acordo com a sua função específica. Então, certamente vai ser um modelo que vai atender bastante essa parte profissional também. Um ponto interessante desse modelo é que ele já vem equipado com duas caixas de som de 7 watts, permitindo uma transição rápida do fone de ouvido para as caixas quando ele não estiver jogando. Ele também tem regulagem de altura e inclinação, sendo adaptável para um maior número de situações e, para fechar, ele também engloba 99% do espectro sRGB, então é um monitor bastante versátil. Se juntarmos com o 24GN600, que é um modelo de entrada gamer que já tem 140 Hz de atualização, e outros monitores ainda mais baratos que iniciam em 75 Hz e que são bastante competitivos, dá para ver que eles se posicionam em diferentes frentes, quem está começando, quem é casual, quem está treinando e quem já é pró. Além disso, uma coisa que eu achei muito legal é que tem experiência real em tudo que a LG falou. Dados de como as pessoas jogam, entendimento dos processos do pró-player, tudo isso só aparece porque ela está perto dos jogadores. E o Léo vai explicar um pouquinho mais das ações que eles andam fazendo. A gente apoia um programa de peneiras para novos talentos, já foram mais de 100 mil pessoas inscritas nesse programa. Hoje, para você ter uma ideia, 20% dos jogadores profissionais que estão no League of Legends, no CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, saíram desse programa, então esse é um motivo que nos orgulha bastante. A gente vai expandir esse programa para outras frentes, expandimos para o Valorant, por exemplo. A gente fomenta a questão do desenvolvimento de novos streamers também, que é essa parte importante que eu estava comentando. Oito horas da galera está dedicada ao segmento de streaming. Então, poxa, você fomentar novos streamers para trazer mais conteúdo, para melhorar a performance dos jogadores em geral, é muito relevante, muito importante. E a gente patrocina os times de esportes também, que nos amparam nesse sentido de abraçar a comunidade como um todo. Então, certamente a LG vai continuar fazendo isso, e isso tem gerado esses frutos positivos para nós também. Bem, com isso passamos pelas principais novidades. Logo mais tem review de cada um dos equipamentos aqui no canal, e se você ficou interessado ou interessada, tem links na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo feito em parceria com a marca. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Então é isso meus amigos, até mais!